Bem-vindos! Eu sou a Cristal, uma inteligência artificial que vai te acompanhar neste vídeo. Estou aqui para te mostrar as ferramentas da Dupol e te ajudar a tirar o máximo de proveito delas. Hoje vou te apresentar o rodo dentado simples e suas lâminas dentadas. Com ele, o aplicador espalha e nivela a matéria-prima com facilidade. A fixação do rodo com o cabo é realizada por rosca, possibilitando a utilização de diversos modelos de cabos extensores e convencionais. Possui sistema de troca de lâminas dentadas, permitindo a troca conforme seu desgaste ou para a regulagem da espessura desejada. Esta é a lâmina dentada que será acoplada no suporte do rodo. Ela define a espessura final da aplicação do piso. Lâminas de borracha exibem maior flexibilidade e resultam em menor vibração durante o processo de aplicação. O deslizamento é mais suave, resultando em um acabamento mais refinado. Essas lâminas são recomendadas para aplicações de resinas de baixa viscosidade, como epóxi, revestimento 3D e argamassa autonivelante. Uma das maiores dúvidas na hora da compra é sobre as espessuras que as lâminas são capazes de atingir. Cada espessura de lâmina tem uma aplicação ideal. Lâminas PT1 e PT2 atingem aproximadamente 1mm e 2mm de espessura final do piso. Essas espessuras são geralmente indicadas por fabricantes de epóxi, porcelanato líquido, poliuretano e cimento líquido. Já as lâminas PT3, PT4 e PT5 atingem aproximadamente 3, 4 e 5mm de espessura final do piso, respectivamente. Essas espessuras são geralmente indicadas para aplicações de argamassa autonivelante e cimento líquido. É importante saber qual matéria-prima será utilizada para que você possa escolher a espessura da lâmina correta. A escolha incorreta da espessura pode causar problemas como sobras ou excesso de matéria-prima. Para garantir o resultado esperado, por favor, siga as instruções dos fabricantes da matéria-prima e escolha a espessura da lâmina de acordo com as recomendações deles. Espero que este vídeo tenha sido útil. Não hesite em nos contatar para quaisquer dúvidas. Até a próxima!